salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo olha a moto que a gente tá aqui a galera pediu e a gente trouxe a pop 110 a galera pediu uma pop vamos trazer uma pop mais inovada que é a 110i popzinha injeção eletrônica e essa pop aqui é nada menos a pop do pedro 919 moleque pedrão aí tem o canal aí pedro 919 aqui em baixo tá o link do canal dele galera vamos entrar lá acessar tá quase chegando aos 100 mil inscritos já o canal dele então aí ó meta aí pro pedrão até dezembro final de dezembro virado do ano aí vamos virar o canal do pedrão com 100 mil inscritos aí beleza eu peguei pra essa porta aqui como eu disse ele foi um ganhador aí pô tá sem tampa de criança não tava sem tampa perguntei pra ele ele foi o ganhador aí do kit a gente tinha feito um vídeo da bis e falou que ia montar um kit galera uma pop certo então ele foi o cara mais próximo de nós que conseguiu trazer a pop veio andando aí com ela então tá aqui a moto agora ele vai desmontar pra ver qual vai ser o projeto o que que a gente vai dar pra fazer aqui então a gente não tem projeto definido a gente vai desmontar o motor aqui e vai analisar tudo que tem aqui nesse motor a gente vai abrir aqui pra quem nunca viu o motor desse aberto a gente vai abrir e vai mostrar tudo aqui então a gente já vai montar aqui já começar a desmontar vai ser rápido não precisa desmontar nada aqui ó certo a gente já volta aqui pro motor aberto pra não ficar um vídeo chato e a gente vai conversar um pouco mais aí explicar o que vai ser feito o que vai fazer nesse motor aqui beleza já deixa o like se inscreve no canal acompanha o vídeo até o final lembrando quem quiser comando da pop a gente já tem no nosso site comando da pop valeu comando mais vendido do brasil comando da auto gira da pop 110 nunca teve uma reclamação beleza valeu galera esqueci de mostrar aqui ó motinha do pedro já tá com escape dore tá galera ó escapezinho dore aí ó show de bola ó motinha filé mano ó coroa também vou mostrar a coroa pra vocês aqui ó vou tacar a coroa ó ó coroa que tamanho é 30 se eu não me engano galera ele falou que a coroa 30 tá ó coroinha 30 é 30 essa coroa aqui ó mano a moto o ponteiro cola ele falou assim que o ponteiro o ponteiro galera o ponteiro chega aqui ó certo se o ponteiro chega aqui com nós o ponteiro vai quebrar o ponteiro vai quebrar com nós você vai ver só e nós vai testar esse trem na pista a gente tem que autorizar fala que pode sabugar na pista ó discão certo a motinha tem discão ó hã o motinha tá filé galera agora a gente vai começar o desmontado aqui já tem sete escapamento vamos dar uma paradinha aqui que só voltei pra mostrar pra vocês aqui que eu tinha esquecido de mostrar as outras coisinhas aqui certo aí rapaziada mano tá muita chuva aqui galera não sei se vocês estão escutando aí ó tô até que celular perto da boca pra vocês escutarem ó mede aí o tamanho vamos medir aqui ó olha o tamanho do pistão do bagulho nossa meu lindo velho mede aí mede aí quanto dá o pistão gente? quanto dá? 50 50 milímetros é 49 não é? 50 50 milimetrinhos galera muito pequeno demais menino cê é doido ó e por fora dá quanto? 55 iiii 5 por 5 mede a carcaça mede a carcaça desse trem mede a carcaça desse trem mede a carcaça desse trem mede a carcaça aí mede a carcaça aí mede a carcaça quanto dá a carcaça? 57 carcaça de 57 57 estimate carcaça? comments 57 muito dólar Vai ter um plano Vai ter um plano, hein, galera Vai ter um plano nesse trem aqui, hein Vamos ver aqui Pistão 50 milímetros O externo da camisa 5,5 5,5 A carcaça 5,7 Certo, cadê o cabeçote? Tá aqui, tá com a sonda Dá o cabeçote Acho que não arranca a sonda Tá, vamos ver aqui As válvulas Cara, as válvulas é legal, hein, bicho É grandinha, viu Eu gostei Mete o tamanho da válvula de admissão Eu gostei das válvulas, hein, bicho Parece ser maior que o da Abyss, mano 20 25 26, quase, mano Quase o tamanho da Fã, mano 125, louco 20 e pouco Tá, tá, mostra o duplo 20 Mostra o duplo, mostra o duplo Tá, do team legal Mostra o descape Descape Legal Tá trabalhando um pouquinho Tá branco aí Porque acho que não tá lá muito Falta, não Tem um bagulhozinho aí Estalado Galera, ó A gente vai estudar aqui, tá A gente vai estudar O que vai ser feito Nesse motor, ó Pode ver que o pistão também é igual da Abyss Meio aliviado, ó Galera Deixa aqui embaixo O que que vocês acham que Nós vamos montar Nessa moto do Pedro Quero que vocês deixem aqui o comentário Certo? Quem adivinhar Vai ganhar um pastel É isso então, galera Vamos finalizar no próximo vídeo aí O motor Então vamos parar por aqui nesse vídeo Infelizmente a gente vai ter que analisar Vai ter que estudar O que a gente vai fazer Fazer cálculo de cilindrada Ver o custo dessa moto E depois a gente volta Mostrando aí As novidades No próximo vídeo E o que vai ser Realmente feito Na Pop 110 Vai ser um motor Louco Trenebroso Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nada Pra não perder o próximo vídeo E até O próximo vídeo Beleza? É isso daí É nóis Rumo aos 300 mil Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri